Música Bateia vai sentindo a energia Vai latigando seu sábado aranha brabo Indo pra peça da minha ruivinha Te amo muito, mas não é de ano alto Um grande homem me ensinou todas as verdades Grandes poderes, vem grandes responsabilidades Me desculpa, tio bem Eu e a ti amei, estamos bem Estou te dando nos termos, esse é meu costume Com duas mãos, vou parar o bem Entregando pizzas, mas não de moto Tenho meus deveres, não matando o foco Meus inimigos, são perigosos E por isso, Mary Jane, eu não posso Já fazem dias que tô sem pagar o aluguel Só vou no Nova York, ainda eu viro manchete Correndo quanto tempo pra chegar no horário Agora eu entendi notícia ruim é que vem Esse bilhão se dá minha pele, eu me sinto diferente Olhando pra mim mesmo, eu não me reconheço mais Perdi os meus poderes, pra mim já era evidente Que eu não seria o Homem-Aranha nunca mais Vou salvar toda essa cidade Com responsabilidade Pois eu sou o amigo da vizinhança Eu sou o Homem-Aranha Tudo é tão relativo Na busca por meus pais vêm as pesquisas e arquivos Vivendo com meus tios eu pude conviver com isso Eles me abandonaram, pois tinham os seus motivos Desde pequeno aprendi Que é conviver sozinho Novamente eu perdi Nessa noite ouvi apenas um tiro Tirando fotos, faz a pose Gwen Não sou um vigilante, sou Spider-Man Tô rindo, tô rindo, mais indignado Querem me prender depois de fazer todo o seu trabalho Esse Alpha East, eu já derrotei Desvio das balas, pessoas são feias Eu chego chegando, a sociedade clama Pessoas gritando, rola o nome do Homem-Aranha Mãe que me afastar de você Lamento, mas seu pai que me fez prometer Seu pai faleceu e eu não tava lá O que você não sabe é que foi difícil pra mim Não sabe o tanto que me dói nos distanciar As melhores promessas são difíceis de cumprir Mas não, você escapou das minhas mãos Vou salvar toda essa cidade Com responsabilidade Pois eu sou amigo da vizinhança Um garoto tão pequeno salvando a cidade Me tornar um herói é realidade Tudo aconteceu tão rápido Tudo isso foi tão trágico Não quero ser só amigo da vizinhança Tô cansado de ser tratado como criança Me desculpe Tony Stark Vou me tornar melhor como o senhor do salvo a humanidade Agora todos sabem a minha identidade Nessas férias beijaram a MJ Na torre Eiffel Mistério, você não me engana nunca mais Mas nós tão próximos do céu Vou provar pra vocês que eu sou capaz Senhor Stark, finalmente nós ganhamos Mas por que seus olhos estão se fechando? Não vou deixar você machucar quem eu amo Salvando o mundo ano após ano Um herói de verdade é quem já sou Vou te orgulhar sendo o melhor vingador Vou salvar toda essa cidade Com responsabilidade Pois eu sou amigo da vizinhança Nós somos os homens aranha Faço assim Que Rikaru Yo, Hellblady Tchau.